Oi, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje o seu retorno aqui. Você pode falar o seu nome pra mim, por favor? É, seu nome tá aqui mesmo na lista para as oito e vinte e cinco. Certinho, certinho, certinho. Você pode falar pra mim, por favor, o seu endereço pra ver se você mudou ou continua o mesmo? Tá. E o número? Certo, 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 certo. Bom, eu sou a doutora que vai te atender hoje, tá bom? Pode ficar tranquila, que a consulta vai ser super tranquila. E eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você entrou, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Vamos pra sala. Oi. Tudo bem, tá tudo tranquilo por aí? Pronto. Você tá confortável? Confortável, 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 confortável. Confortável. Tá bom assim? Ok, se você quiser, eu posso abaixar um pouquinho mais o ar-condicionado, se você sentir frio, tá? Bom, pode ficar tranquila. A sua dente está um pouquinho agressiva. Agressiva, agressiva, agressiva. Mas vai cuidar bem de você, tá? Cuida bem, cuida bem. Cuida bem. Cuida bem de você. Com essa higienização das minhas mãos, tá? Porque você é minha última paciente, eu tô um pouco com pressa. Mas fica tranquila, que eu vou fazer tudo certinho, tá? Certinho. Certinho. Vou colocar aqui a máscara, que você aperta o seu rosto, tá bom? Ó, fica tranquila, que não vai doer nada, não vai doer nada, 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 nada. Nada, tá? O procedimento que você vai fazer hoje é uma limpezinha. Fazendo seus dentes, tá? Uma limpeza, limpeza, limpeza. Antes, eu vou olhar o seu dente, tá? Sua boca. Eu vou pedir pra você abrir a boca pra mim, tá? Abre bem em gradão, bem em gradão. Isso. Tudo bem, tudo bem. Eu vou olhar, tá? Eu vou cutucar aqui nesse dentinho, você me disse que tá doendo, tá? Tá doendo. Não. E aqui? Tá doendo. Doendo. Doeu. E aqui? Doeu? Esse lado? Doeu um pouquinho? Ok. É. Aperceba que você não tá usando muito fio dental, né? Fio dental aqui. Tá faltando passar um pouquinho no fundo. Vou olhar desse lado aqui. Desse lado, abre bem a boca. E mais esse lantinho aqui mesmo. Abre bem a boca. Abre bem. Isso. Tá doendo aqui. Aqui dói. E aqui? Aqui tá doendo? Só um pouquinho. Ok. Vou olhar mais um pouco aqui embaixo, tá? É aqui entre os rios dos dentes. 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 Abre mais um pouquinho a boca. E aqui. E aqui em cima. Tic, 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 tic. Ok. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Calma, fica a cabeça parada. Tic, tic, tic. É. A gente vai fazer uma limpeza, tá? Uma limpeza, 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 limpeza. Bom, pra limpeza a gente não precisa de anestesia, tá? Anestesia, 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 anestesia. Então, é de passar esse anestésico, tá? Na sua boca. Que vai deixar a sua boca protegida. E não vai machucar tanto, tá? Você vai sentir sua pressão. Mas qualquer coisa você me fala aqui ou aplica, tá? Tem medo de anestesia? Esse aqui é um ótimo produtinho. Ótimo. Abre a minha boca, abre a minha boca. Pronto. Mais uma aqui no fundo, ame bem. Perfeito. Aí você fecha a boquinha agora. Pode fechar a boquinha. E aí a gente deixa agitar. Agitar alguns minutinhos, sim. Enquanto eu vou preparando os objetos que a gente vai usar, tá bom? Ótimo. Eu vou começar passando o fio dental, tá? Nos seus dentes. O fio dental é super importante, principalmente nos seus dentinhos do fundo, porque tá faltando passar o fio dental. Aí não vou. Vamos lá. Se você tá com frio, se você tiver com frio, você me fala, tá? Vamos lá. Abre bem a boca. Abre bem a boca. É sempre importante você passar nos funhos dos dentes, tá? E deixar uma pontinha pra você puxar, tá? Puxar pra você puxar. Abre bem a boca. Abre bem a boca. Aqui em cima. Agora aqui na frente. Abre bem a boca. Pronto. Você tinha algum incômodo? Não? Então tá jóia. Tá jóia, tá jóia, tá jóia, tá jóia, tá jóia, tá jóia. Ó, agora eu vou colocar essa mangueirinha aqui na sua boca, tá? Aí você deixa ela bem aberta. Vou deixar aqui no cantinho que ela vai ficar sugando a sua saliva, tá bom? Vou colocar bem aqui no cantinho, tá? Ela vai fazer um barulhinho, mas é normal, tá bom? Deixa bem aqui, ó. Vou usar esse barulhinho aqui, tá? Vou usar esse barulhinho aqui, tá? É normal, tá? É normal, tá? Abre bem a boca. Abre bem a boca. Esse lado aqui. Abre bem a boca. Abre bem a boca. Aqui no frente, tá? Vou abrir pra minha boca. Olha, eu vou fazer as páginas um pouco mais no fundo, tá? Onde tem mais tártaro, tá bom? Tem um pouco mais de manchadinho do seu dente. Então, vou concentrar um pouquinho mais no fundo, tá bom? Talvez você sinta uma pressão maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conjurou. Mais um pouquinho aqui. Pronto. Perfeito. Tirar mais um pouquinho da saliva aqui. Agora você pode cuspir, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. Pronto. Perfeito. Muito bem, muito bem, muito bem. Seus dentes estão perfeitos. Agora eu sugiro a você usar essas borrachinhas aqui, tá? Pro seu aparelho. Pro seu aparelho. Que vai ajudar os seus dentes a ficarem juntos. Eles vão vir um pouco mais pro fundo, tá? Pra eles ficarem alinhados, ok? Você vai usar isso aqui pro seu aparelho, tá? Vou deixar aqui pra você. Pra você levar. Perfeito. Seus dentes estão limpinhos. Muito bem. Cuidados agora. Não esquece de usar o fio dental, tá? É super importante. O uso do fio dental. Fio dental, fio dental, fio dental. Um beijo. Um beijo, 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 um beijo. Até o nosso próximo, próximo retorno. Tchau.